Olá, chegou a sexta-feira e vamos aos destaques da segunda edição do nosso Boletim Online Conexão Tupi. Para começar, a gente fala de uma prisão em flagrante que aconteceu hoje no aeroporto do Galeão. Uma mulher foi detida com cerca de seis quilos de êxtase, avaliados em quase um milhão de reais. A droga estava escondida em fundos falsos da bagagem da passageira, ela saiu de Lisboa e chegava ao Brasil. O flagrante foi feito por agentes da Receita Federal. Bom, o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto que altera regras para partidos políticos e para as eleições. O texto foi aprovado no último dia 18 pela Câmara dos Deputados, depois de ter sido modificado pelos senadores. Os trechos sancionados pelo presidente, eles já vão estar valendo nas eleições municipais do ano que vem. Voltando a falar do Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira, os taxistas já vão poder trafegar pelos corredores exclusivos do BRT. A Secretaria Municipal de Transportes está realizando um estudo técnico para que os táxis não atrapalhem a circulação dos articulados. O objetivo é dar maior fluidez ao trânsito. E olha, começou, enquanto a gente está aqui conversando, muita gente já está curtindo a oitava edição do Rock in Rio. São ao todo sete dias de evento e a expectativa de público para cada dia de Rock in Rio, cerca de 100 mil pessoas devem passar pela cidade do Rock no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Este ano, a atração vai ter o maior número de convidados, desde a edição de 1985. A Tupi preparou uma cobertura especial do Rock in Rio durante a nossa programação, 96,5 FM, e também no site tupi.fm. Está imperdível. Para terminar, a gente fala de futebol e a crise no Fluminense. O técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido ontem, depois da partida contra o Santos. O nome do novo treinador ainda não foi definido. Bom, o Oswaldo de Oliveira discutiu com o jogador Paulo Henrique Ganso e também fez um gesto obsceno para a torcida tricolor. Ganso foi multado também, depois da discussão com o técnico Oswaldo de Oliveira. O Fluminense empatou ontem, um a um com o Santos. Por hoje é só. Desejo a você um ótimo fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau!